Para a gente começar a falar sobre, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas cinco perguntas para você que quer recomeçar a sua vida. Aliás, você quer recomeçar a sua vida, sim ou não? Escreva aqui já para mim, sim ou não? Você precisa recomeçar a sua vida? Você precisa reescrever a sua história, seja em qualquer área que seja? Qual é a área, aliás, que você precisa recomeçar? Escreva aqui para mim só para eu saber se você precisa dessas cinco perguntas. Eu vou falar sobre cinco perguntas. Então, talvez você conheça alguém que precise dessa live. Clica no aviãozinho, vai abrir uma janelinha e manda para pelo menos cinco, dez pessoas que precisam desse conhecimento. A Tânia precisa recomeçar, a Ana Souza também. Então, fica aqui comigo. A Pati Marques também. São cinco perguntas essenciais para você recomeçar a sua vida, recomeçar em qualquer área que seja. A Joana também. Mas antes, vamos para a frase do dia, a reflexão do dia que eu sempre trago aqui no Instagram logo pela manhã. Veja se faz sentido para você. Olha só. A única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Faz sentido isso para você? Todas as outras coisas, eu garanto para você, são possíveis. Guarda isso. Se alguém já fez, se alguém já saiu de um buraco e se reconstruiu, se alguém já recomeçou a vida, pode ter certeza que você também é capaz. A única coisa que você talvez não consiga fazer ainda é se ninguém fez. Se é algo totalmente inédito. Mas se alguém já fez isso, você pode fazer também. Então, você precisa entrar em ação. Ficar num discurso de que, ah, não é possível, eu estou muito velha, o tempo já passou, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Faz sentido isso para você? E aí, claro que você não vai conseguir. Você precisa entrar em ação. E você precisa de coragem. Escreva aqui, coragem, para você não esquecer. Você precisa de coragem, que é ação, para poder começar a mudar a sua realidade. As pessoas precisam recuperar a coragem, essa ação, para transformar suas vidas. Ficar sentada no sofá, apenas se lamentando, não resolve absolutamente nada na sua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A única coisa impossível é aquela que você não tenta. É aquela que você não experimenta, ao menos. Você precisa se dar o direito de experimentar, de ver se aquilo é bom ou não para você. E não deixa, presta atenção agora, não deixa o seu ego te controlar. O ego, ele é o guardião da sua mente de sobrevivência. O ego é diferente de egolatria. Egolatria é um truque do ego. O que é a egolatria? Eu fico olhando só para mim. Isso é a egolatria, é um truque do ego. O ego é o, como diz o Osho, é o falso eu. É aquele que está te protegendo, garantindo a sua sobrevivência, mas querendo te manter o quê? Sem ação. Fazendo com que você não gaste energia, que você permaneça onde você está. E uma vida controlada pelo ego, vamos falar a verdade aqui, é uma vida muito limitada. Você pode muito mais. Saiba disso, você pode muito mais. Porém, você precisa de coragem para entrar em ação. Você precisa recuperar essa coragem. Faz sentido? Quem aqui precisa recuperar a coragem? Escreva eu aqui para eu saber se você precisa recuperar a coragem. E antes da gente começar aqui, as cinco perguntas para você recomeçar a vida, deixa eu dar mais um bom dia para muitas pessoas que chegaram aqui e estão nos fazendo companhia. Obrigado por você estar aqui tomando seu café junto comigo. Eu estou tomando chá. Eu estou tomando o chá. Vera Leila, seja bem-vinda. Bom dia. A Ju Maturana também por aqui. Bom dia. Seja bem-vinda. Silvana. A Sinaya. Oi, Sinaya. Elisângela também por aqui. Elisângela Costa. Soraya, seja bem-vinda. José Alberto. A Sônia. Muita gente. A Célia Silva. Olha só. A Danúbia. Oi, Danúbia. Seja bem-vinda. Cristina Nakata, integrante da Comunidade Coragem. Seja bem-vinda. Cristina. O Marco Alcântara. A Simoni também por aqui. A Ana Gobi. A Clênia. A Silvana Romana. A Rosemary. A Rita. Café em Frame. Sejam bem-vindos, meus amigos. Denilza também por aqui. Empório. Pães SP. Pães SB. Não. Pães SPB. Bom dia. Bom dia. Lenice também. A Leandra. Muito bom. Então agora pega papel e caneta porque você precisa anotar muitas coisas hoje. Porque a gente começa a falar agora sobre cinco perguntas para você recomeçar a sua vida. E a primeira coisa para a gente ajustar aqui, a gente vai fazer um ajuste de mentalidade. Escreva aqui. Ajuste de mentalidade. Escreva. Eu sempre peço para você escrever porque você vai fixar melhor o conteúdo que eu vou te passar. Tá bom? Então escreva. Ajuste de mentalidade. A gente precisa fazer um ajuste de mentalidade. Para a gente pensar num recomeço de vida, numa reconstrução, a gente precisa deixar de lado uma crença que impregna muitas pessoas. Que é, ah, o gata, agora não dá mais tempo para eu transformar a minha vida. Você já pensou desse jeito? Você pensa dessa maneira? A gente precisa ajustar isso. É possível sim. Não importa a tua idade. Não importa a tua circunstância atual. Não importa. É possível sim você recomeçar a sua vida. Esta semana, na verdade, a semana passada, eu gravei uma entrevista com a Cíntia Holanda, que é integrante da Comunidade Coragem. A Cíntia Holanda, ela tem 72 anos. E ela fez o programa Blindagem Emocional o ano passado. E ela é integrante da Comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto. E a Cíntia, ela está transformando a vida dela depois dos 70. Então, você falar para mim, se você tem menos de 70, que é impossível você transformar a sua vida, que não dá mais, me desculpa, é porque você talvez não queira transformar a sua vida. Tudo bem? Então, a gente precisa fazer esse ajuste de mentalidade aqui. Eu sei que você, nesse momento, está machucada. eu sei disso. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você talvez já tenha tentado e não tenha conseguido e tenha se frustrado com isso. Mas, presta atenção. Você não alcançou a transformação de vida que você desejava porque te faltou preparação. Você não estava preparada. E preparação tem três pilares que eu quero que você escreva para você não esquecer. Conhecimento. Conhecimentos que você ainda não tem. Autoconhecimento, que é você se autoconhecer, você saber quem você é, os seus valores, o que é bom para você, as suas regras, de acordo com os seus talentos, de acordo com o que te faz feliz. E blindagem emocional, que é o controle das emoções. Então, você não estava preparada. Então, te faltava conhecimento. Autoconhecimento e blindagem emocional. Escreva aqui para você não esquecer. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Então, você se frustrou? Por quê? Você não estava preparada. Agora, você está se preparando. Você que está aqui me acompanhando, você está se preparando. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou aqui para quê? Para te preparar. E daqui a alguns dias, eu vou te convidar para fazer parte da próxima turma da blindagem emocional. Para acelerar esse processo. O programa de 21 dias é para acelerar esse processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, entenda que a falta de preparação fez com que você, talvez, tenha se rotulado. E esse rótulo ou esses rótulos são eles que estão te machucando. São eles que estão te cegando, fazendo com que você não enxergue que você pode, sim, transformar a sua vida. Como eu disse, a Cíntia, a Cíntia Holanda, tem 72 anos. Vai fazer 73 agora em agosto. Eu vou publicar essa entrevista essa semana no meu canal do YouTube. E eu quero que você assista. Porque ela está se reconstruindo. Se reconstruindo depois dos 70 anos. Então, não me venha mais com essa mentalidade de que não é possível transformar a sua vida. O que aconteceu na sua vida até aqui, presta atenção. Você talvez tenha rotulado como fracassos. Mas, eu queria que você começasse também a ajustar essa mentalidade. Não existem fracassos. O que existem são resultados. O que você rotula como fracasso, nada mais é do que um resultado negativo. E o que é um resultado negativo? Um resultado negativo é Você tinha uma expectativa por alguma coisa E a realidade foi abaixo dessa expectativa. Faz sentido isso pra você? Agora, quando Você tem uma expectativa E você supera Essa expectativa Você chama isso de sucesso. Mas esse sucesso Nada mais é do que um resultado positivo. Então, não existem fracassos ou sucessos. Existem resultados. Escreva aqui Existem resultados. Escreva pra você não esquecer. Escreva pra você não esquecer. Por isso que só existe uma pessoa no mundo Presta atenção no que eu vou te falar Só existe uma pessoa no mundo Que não erra. Sabe quem é essa pessoa que não erra? A que não tenta A que não entra em ação Essa nunca vai errar Nunca vai errar Porque ela nunca se arrisca Ela nunca entra na arena Pra enfrentar os seus desafios e os seus obstáculos Eu não sei se você Vai continuar fora da arena Mas você precisa Se você precisa transformar a sua vida Você precisa entrar em ação Sem ação não há transformação Sem ação não há transformação Não há como você transformar a sua vida Enquanto você Ficar com esse medo de errar De ter um resultado negativo Nada vai acontecer Por isso que você precisa da preparação Quando você está preparada A chance de errar é muito menor Faz sentido isso pra você? A chance de você errar é muito menor Quando você está preparada O grande problema até aqui da sua vida É que você talvez tenha buscado fazer mudanças Transformações na sua vida Sem essa preparação Sem o conhecimento Sem o autoconhecimento E sem a blindagem emocional Aí claro que é muito mais difícil Se você não tem um plano É claro que você vai falhar Porque você não sabe pra onde você está indo Então a primeira coisa Pra você entender sobre recomeçar É que você não pode mais ter medo De errar Independentemente Independentemente do que aconteceu Na sua história Independentemente do quanto você se machucou Ao longo dessa trajetória Tudo bem? Faz sentido pra você? Guarda isso A única pessoa que não erra É aquela que não tenta Essa nunca vai errar Só que essa também nunca vai transformar a vida Essa vai ficar no vitimismo Essa vai ficar Palpitando na vida dos outros Ela vai criticar você inclusive Por isso também Toma muito cuidado Presta muita atenção no que eu vou te falar Filtre melhor Filtre melhor o que você escuta Do seu ambiente Existem muitas pessoas Que na sua transformação de vida Muitas pessoas vão te criticar Elas vão falar Que bobagem você ficar assistindo live Todo dia de manhã Que bobagem você fazer um programa de 21 dias Que bobagem Só que essa pessoa Vive uma vida infeliz E ela não faz absolutamente nada Pra transformar a vida dela Quem é ela? Quem é essa pessoa? Pra dar um palpite na sua vida Na sua escolha a partir de agora? Quem é essa pessoa? Se ela não fez nada Na vida Tudo é resultado Tudo é resultado Faz sentido isso pra você? Filtrar é muito importante Filtrar é fundamental nesse processo É fundamental nesse processo Como tá escrevendo aqui a Tânia Então filtrar O que você escuta E por isso que você precisa ter blindagem emocional Que é o controle das emoções Por quê? Porque você vai precisar se desconectar De algumas pessoas Que são tóxicas Que vão te prejudicar nesse processo Você vai precisar ter essa blindagem Pra falar o seguinte Agora não Eu não aceito mais isso As pessoas sem preparação Elas caem facilmente Nos argumentos do ambiente Porque o ambiente Não tá fazendo nada Talvez seja o seu marido Que tá aí do teu lado Que fica te criticando o tempo todo Que fica falando um monte de asneira pra você Sem levantar a bunda da cadeira Desculpa o termo Eu gosto de ter um Eu busco ter um vocabulário Mais Mais tranquilo Mas Não tem outra maneira de falar isso pra você O cara não tira a bunda da cadeira Mas ele fica lá criticando O que você tá fazendo Escute conselhos De quem Tem resultado Escute Conselhos de pessoas que estão em ação Pessoas Que não fazem nada Pra transformar a própria vida Quem são elas Pra dizer algo A respeito da sua transformação de vida Desculpa Pode ser sua mãe Seu pai Seu marido Seu esposa Seu filho Elas não são ninguém Pra falar Sobre a sua transformação de vida Faz sentido isso pra você Isso Gabi Às vezes o ambiente tóxico É a gente mesmo E os nossos pensamentos Tô lutando Com isso Ótimo Gabi Porque olha só Isso que a Gabi acabou de dizer Tem a ver com o próximo passo Que você tem que dar Pra recomeçar a sua vida Que é Fazer as pazes com a sua história Escreva aqui Fazer as pazes com a história Fazer as pazes com a história Não dá pra você pensar Num recomeço de vida Se você não fizer as pazes com a sua história Ontem Pra você ter uma ideia Ontem eu conversei com uma integrante da comunidade Coragem Que tá vivendo uma situação um pouco delicada E nós conversamos E ela cheia de planos profissionais Só que ela acabou de se separar Acabou de se separar Duas semanas Enquanto aquela ferida estiver aberta Não dá pra ela pensar em outras coisas Enquanto você não faz as pazes com a sua história As emoções vão te cegar E as decisões serão piores As melhores decisões são aquelas Onde você coloca racionalidade Onde você coloca racionalidade Faz sentido isso pra você? A Ana Dizem que quem não sabe Pra onde vai Qualquer lugar serve Exato Exatamente Só que quando Ana Eu tô tomada pela emoção Isso é pior ainda Porque aí eu vou pra qualquer lugar Literalmente Uma hora eu tô de bom humor Eu vou pra um lugar Outra hora eu tô depressiva Eu vou pra outro lugar Eu preciso fazer as pazes com a minha história E fazer as pazes com a sua história É encerrar capítulos Escreva aqui Encerrar capítulos Existem capítulos da sua vida Que você não fechou Por medo Por medo Por insegurança Por talvez Achar que um dia você vai se arrepender Isso em qualquer área da sua vida Em qualquer área da sua vida Encerrar capítulos É fundamental Pra você recomeçar a vida Não dá pra você querer recomeçar a vida Carregando uma bagagem Muito pesada Faz sentido isso pra você? Isso Eliane Tomada pela emoção Só traz desgastes emocionais Sim? Exatamente Exatamente Encerrar capítulos É fundamental Imagine o seguinte Imagine que você Resolveu Se mudar de casa E aí você Vai pra uma casa nova Uma casa bonita Do jeito que você sempre gostou Só que você tem na sua casa Um sofá velho É o seu sofá de estimação Você tem um sofá de estimação? Aquele que já tem o seu formato? Você tem o seu lugar no sofá? Tem a marca do seu corpo no sofá? Todo mundo acha que já tem Teve ou tem? Imagine o seguinte Você vai pra sua casa nova Só que esse sofá antigo Esse sofá da casa antiga Ele não cabe na casa nova Ele destoa Da decoração que você colocou lá Esse sofá Ele é inapropriado Pra esse local Muitas pessoas forçam Forçam esse sofá velho Na vida nova Na casa nova A vida nova que você quer ter Não permite Algumas coisas Que estão na sua história Que foram boas pra você Mas que não servem pra quem você quer ser A partir de agora Faz sentido isso pra você? Então você tem que desapegar Existem sofás E esse sofá pode ter nome aí Marido Trabalho Você dá o nome que você quiser pro seu sofá Existem sofás que não cabem Na vida que você deseja Existem sofás que são inapropriados Pra quem você quer ser A partir de agora Então pra você recomeçar Você precisa estar livre disso Você precisa encerrar capítulos E eu sei que é difícil Encerrar capítulos Porque bate aquele medo Do arrependimento Só que Você precisa ponderar Tá valendo A pena viver infeliz Do jeito que você tá hoje? Está valendo a pena Viver essa vida média Mais ou menos Que você tá vivendo hoje? Tá valendo a pena mesmo? Tá valendo manter esse sofá Nessa casa nova? Ou esse sofá Só tá te trazendo problemas Tirando a sua energia Fazendo com que você se enfraqueça Tirando a sua autoconfiança Tirando a sua autoestima Porque existem sofás Que fazem isso Existem sofás Que te deixam pior Do que você está Precisa Você precisa encerrar essa história E eu sei que a sua mente Vai querer te dar segurança Tudo se trata de sobrevivência Escreva aqui Tudo se trata de sobrevivência Pra você não esquecer A sua mente Sempre quer garantir A sua sobrevivência Custe o que custar Inclusive a sua felicidade Então a sua mente O que que ela faz? Capitaneada pelo ego Que é o guardião da sobrevivência Ele faz com que você Ou viva lá no futuro Então você fica Só Pensando 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 Sofrendo Muitas vezes Mas sem ação Ou ele te joga lá pro passado Onde você fica lamentando Ah como a vida era boa Como a vida era legal Como as pessoas eram incríveis E você não age Viver no passado Ou lá no futuro Não muda a sua vida Tudo bem? Faz sentido? O que que vai mudar a sua vida? Presta atenção agora O que muda a sua vida É você estar em presença A vida acontece no presente É aqui que você transforma a sua vida E recomeçar Exige presença Recomeçar Exige que você esteja presente A ação exige presença Faz sentido isso pra você? A vida acontece no presente E você precisa lutar Pela presença Lutar para estar mais presente Por isso que eu volto a dizer Transformação de vida sem preparação É frustração Você vai se frustrar Por isso que o autoconhecimento High five Ele não serve Pra quem realmente Quer transformar a vida Pra uma mudança rápida De três dias Um mês Uh Autoconhecimento high five Eu te recomendo Agora Pra uma transformação de vida Segura Pra uma transformação De vida De longo prazo Duradoura O autoconhecimento high five Não vai te entregar Porque você precisa se preparar Conhecimento Autoconhecimento E blindagem emocional Então recomeçar Exige você estar presente Exige você Tirar muitas coisas Que estão a mais na sua vida Exige foco Exige foco Exige estratégia também Não dá pra você Recomeçar a sua vida Sem um plano Recomeçar a vida Sem um plano É praticamente um suicídio É praticamente um tiro no pé Você precisa saber Não vou me lembrar Quem falou aqui Inclusive é a frase Do Alice no País das Maravilhas Qualquer caminho serve Se eu não sei pra onde eu tô indo Qualquer caminho serve Então entenda que Se você realmente Quer transformar a sua vida Foco Estratégia E presença Serão fundamentais Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Deixa eu ler aqui Um comentário da Kika Oi Kika Li um livro Não se esqueça de nada Lembre-se de tudo E supere Se não superar Sempre Será uma criança Cuja alma nunca floresce Muito legal isso Por isso que fazer as pazes Kika Com a sua história É tão importante Por que? Você tem que aprender Com o que aconteceu Você tem que aprender Com o que aconteceu E é algo que eu venho Dizendo aqui Kika Se você Não Se você não aprende As coisas se repetem A vida é muito sábia A vida o tempo todo Tá te ensinando E se você Não aprendeu A vida vai te dar de novo E de novo E de novo E por que que muitas vezes A gente não aprende? Porque a gente não tá em presença A gente tá com a nossa mente Ou lá no futuro Ou lá no passado Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Então Estar em presença É fundamental E aí existem Cinco perguntas Que você Precisa se fazer Pra começar A iniciar Essa transformação E esse recomeço E aqui eu vou voltar A dizer pra você Não deixa Não deixe Que o seu ego E o teu ego Ele vai fazer de tudo Pra te manter Onde você está Porque pro seu ego Economizar energia É fundamental E economizar energia É você não fazer nada Então você não pensar Não entrar em ação Você não refletir Você não fazer um programa Como a blindagem emocional O ego vai te dar Várias desculpas Ah Carla Blindagem emocional São 21 dias Não Não dá O que que são 21 dias O que são 21 dias Dentro De sei lá 40 anos De sofrimento O que são 21 dias Se você não tem 21 dias Pra transformar Sua vida Desculpa Você não quer Transformar Sua vida Desculpa 21 dias É pouco Dentro de uma vida De 40 De 30 De 50 De 60 De 70 anos É muito pouco Dentro de uma vida De sofrimento Se você não está Disposta A ficar 21 dias Por exemplo Na blindagem emocional Realmente Você não está afim De transformar Sua vida Ah O gata Mas você não sabe Como é a minha vida Blá blá Pode Dar todas as desculpas Do mundo Isso É É a desculpa Do ego É a desculpa De quem está sendo Controlada pelo ego Aí é uma escolha sua A tua vida está boa Desse jeito Ou você vai ficar Aí talvez você fale O seguinte Ah Eu vou esperar Uma outra turma Eu vou esperar O momento certo Não existe O momento certo O momento certo É agora Faça Entre em ação Quanto mais você Prolonga o sofrimento Maior ele fica Faz sentido isso Para você? Eu vou te falar agora As cinco perguntas E eu quero que você Anote Eu quero que você Escreva Aqui Para você não esquecer As cinco perguntas Para você Recomeçar Essas perguntas É praticamente Um plano É praticamente A estratégia Para você Recomeçar a vida Lembra? Sem estratégia Não dá para você Transformar a sua vida E isso Pathy Perfeito Quem quer Arranja um jeito Quem não quer Arranja uma desculpa Exatamente Exatamente Cada um tem A sua circunstância Cada um tem A sua história Mas se você Realmente quer Transformar a sua vida Você dá um jeito Você dá um jeito Pode ter certeza Eu já vi Muitas pessoas Que participaram Da blindagem emocional Assim Em condições Muito piores Do que a sua E eu garanto Para você Muito piores Do que a sua Mas elas deram um jeito Elas deram um jeito E elas transformaram A vida delas Elas recuperaram A coragem Porque o programa Blindagem emocional É para você Recuperar a sua coragem É uma preparação Conhecimento Autoconhecimento E blindagem emocional Controle das suas emoções O programa Blindagem emocional É para te preparar Para você Transformar a sua vida É uma preparação De 21 dias Cinco perguntas Para você Recomeçar A primeira delas Muito importante O que que eu quero Afinal O que que eu quero E aqui tem uma segunda Pergunta Que eu quero Que você também anote O que que eu não quero Mais na minha vida Comece a listar O que que você Não quer mais Na sua vida Eu não quero Viver um relacionamento Infeliz Eu não quero Estar num relacionamento Onde eu sou Humilhada Eu não quero mais Estar em um relacionamento Onde eu sou abusada Onde eu não tenho voz Eu não quero Estar num trabalho Que não me traz felicidade Eu não quero Ficar trabalhando Que nem uma maluca Sem ver os meus filhos Eu não quero ficar Com a minha saúde Debilitada O que que você Não quer mais E aí você vai escrever O que que você quer Faz sentido isso Para você O que eu quero Escreva aqui Para você não esquecer Um O que eu quero Essa é a primeira pergunta Que você tem que se fazer Você precisa ter clareza Do que que você quer Sem a clareza Você vai para qualquer caminho Então O que você não quer mais É fundamental Nesse processo Nessa primeira pergunta O que que você Não suporta mais E você tem que listar Tudo isso E as vezes De coisas Simples e pequenas Também Ah eu não quero mais Lavar louça Por exemplo Eu não quero mais Coloca Você precisa Saber exatamente O que que você não quer Para encontrar O que que você quer Tudo bem Faz sentido Boa Joana O que que eu quero Amara como vai ser A blindagem É isso Mara Se é isso A blindagem É um programa de 21 dias A gente vai para A décima turma Agora no final de julho E Tem muita gente Que está aqui Que já fez Elas podem falar Melhor do que eu O que que é A blindagem emocional Como é É para você Recuperar sua coragem E transformar sua vida Olha a Mara Escreveu Eu não quero mais Relacionamento tóxico Na minha vida Perfeito Então o que que ela quer A Mara quer um relacionamento Saudável Ótimo Ótimo Você precisa ter clareza Agora Segunda pergunta Que também é muito importante Por que que você quer Por que que eu quero isso Por que eu quero isso Por que que eu quero Qual é Qual é o A razão E a razão emocional Para isso Por que A razão emocional Nesse caso É muito importante Porque é ela Que vai te dar A motivação Para seguir Nesse caminho Então eu Por exemplo Vou pegar o exemplo aqui Cadê a Da Mara Eu não quero mais Relacionamento tóxico Eu quero um relacionamento Saudável Por que que eu não quero Por que que eu quero Um relacionamento saudável Porque Eu Quero ter filhos Eu quero ter uma família Saudável Eu quero ter um companheiro Que me Que me apoie Por que que você quer isso Isso também tem que estar Muito claro Para você Sem essa clareza Você Não Não caminha Ter um plano Sempre é fundamental Tudo bem Faz sentido isso Para você A Eliane Não quero mais Meu relacionamento Me sufoca Meu relacionamento Me sufoca Porque quero paz De espírito Perfeito Terceira pergunta E essa te aperta um pouco E essa faz muitas pessoas Desistirem de seguir Nas cinco perguntas Tudo bem Agora presta atenção A terceira Em quanto tempo Você quer Escreve aqui Em quanto tempo Que você quer Por exemplo Deixar O relacionamento Tóxico Que você tem hoje Em quanto tempo Você precisa De um prazo E por que Presta atenção Porque o seu cérebro Ele é extremamente Literal Ele é literal E ele aceita Comandos Então quando você Não coloca Um prazo Ah eu quero Sair de um Relacionamento Tóxico Quando Ah Eu vou sair Isso Isso Para o seu cérebro Não é bom O seu cérebro Não vai te ajudar Agora quando você Fala o seguinte Eu vou sair Do relacionamento Tóxico No dia 29 de junho De 2023 Você marcou A data A tua O teu cérebro Ele marcou Essa data Cria-se Um ponto Ali No teu cérebro Para gerar Uma conexão Que vai te ajudar O que Nessa ação Então entenda Que ter Essa data Exata Ou né Em quanto tempo Você quer É fundamental Por que Porque senão Você Vai levando Com a barriga A Ana Quero a minha Alegria De volta Ok O que Que está tirando A sua alegria Hoje Ana É importante Ser específico Também Eu quero A minha Alegria De volta Mas Espera aí O que Que tira A sua A sua Alegria Então O que Você O que Você Quer Tem a ver Com o que Tira A sua A sua Alegria Ser específica É importante E aí Em quanto Tempo Dilsa Como falar Com você Em particular Me manda Direct Tá bom Pode me Mandar Direct Que eu Respondo Agora as Duas Perguntas Mais Importantes Até aqui E essas Duas Perguntas Elas vão Servir Para você Para Para você Jamais Desistir Desse processo De recomeçar Sua vida São as Duas Perguntas Que eu Digo Que elas São Propulsoras Para você Seguir Em frente Tudo Bem Ô gata Eu saí Do meu Casamento Por decisão Minha Justamente Por não Aguentar Mais Relacionamento Tóxico Aí Quando Achei Que poderia Estar Vivendo Vem Ele E me Tira A paz E Ele Vem Porque Você Talvez Deixe Né Talvez Ele Não Entendeu Que Acabou E Talvez Você Precisa Ser Mais Clara E Aí Você Precisa Se Proteger Tudo Bem E Isso Exige Ação Por isso Que a Coragem É Importante Você Precisa Dar Coragem Para Dar Um Basta Nisso Tudo Bem A Ana Um erro Do meu Marido Foi um Combinado Que ele Rompeu E Doeu Demais Continua Doendo Existe Uma Ferida Aí Por isso Que Fazer As Pazes Com A Sua História Ana É Importante Por que? Porque Está Sensível Imagina O Seguinte É Um Corte Que Você Tem Hoje Se Você Tocar Nesse Corte Dói Agora Quando Você Desensibiliza Isso Através Por exemplo De uma Terapia Como a Hipnoterapia A Hipnoterapia Ela vai Na Causa Então Ela vai Desensibilizar Isso Quando Você Desensibiliza Você Sabe Que Existe A Cicatriz Mas Ela Não Dói Mais O Problema Hoje É Que Ainda Você Está Sofrendo Com Isso E Não Basta Eu Chegar Para Você E Falar Ana Supere Isso Ana Siga Sua Vida Você É Linda Maravilhosa Siga Sua Vida Que Vai Dar Tudo Certo Não Você Precisa De Terapia De Uma Terapia Que Vai Na Causa As Coisas São Muito Simples A Vida É Muito Simples A Gente Que Complica As Vezes Então Vai Lá E Resolve Vai 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 No Hipnoterapeuta Numa Hipnoterapeuta Vai Lá E Resolve Vai Na Causa E Eu Garanto Para Você Que Você Não Vai Sofrer Mais Você Não Vai Ficar Nesse Sofrimento Tudo Bem Faz Sentido Então Você Está Dizendo Não Consigo Superar O Seu Erro Pois É Você Está Sofrendo A Dor É Inevitável Inevitável Agora Sofrer É Opcional A dor É Inevitável Sofrimento É Opcional Tudo Bem As Duas Perguntas Que São Fundamentais Para Te Manter Nesse Processo Fica Aqui Comigo Não Saia Daqui A Quarta O Que Vai Acontecer Na Sua Vida Se Você Não Conseguir O Que Você Quer E Essa Pergunta Ela Tem Que Ser Verdadeira E Com Profundidade O Vai Acontecer Com A Sua Vida Se Você Não Conseguir O Que Vai Acontecer E Você Precisa Imaginar Esse Cenário Puxa Eu Vou Continuar No Relacionamento Tóxico Eu Vou Continuar Sem Voz Eu Talvez Continue Depressiva Eu Vou Continuar Sendo Humilhada O O O Acontece Com A Sua Vida Se Você Não Conseguir Isso Mara Continuar Frustrada Mas Vamos Além Disso Mara O Que Você Perde Mais O Que Você Perde Mais Com Essa Frustração O Que Você Está Deixando De Viver Frustrada Uma Pessoa Frustrada Ela Consegue Ela Consegue Performar Em Outras Áreas Da Vida Super Bem Ela Não Consegue Faz Sentido Isso Para Você Então O Que Acontece Com A Sua Vida Se Você Não Conseguir Sim A Sua Autoestima Ana Existe Perdão No Programa Blindagem Emocional Eu falo Sobre Perdão Ana Eu falo Sobre Perdão Existe Um Perdão Verdadeiro Existe O Perdão Da Boca Para Fora A Dica Que Eu Vou Te Dar A Dica Que Eu Já Vou Te Dar E Espero Que Você Venha Fazer A Blindagem Emocional Porque Você Vai Entender Mais Sobre O Perdão O Arrependimento Não É Nada De Especial O Marido Trai A Esposa Aí Depois Ele Volta Todo Arrependido Estou Arrependido Estou Arrependido Não Devia Ter Feito Eu Amo Você Isso É O Mínimo Para Começar Uma Conversa O Problema É Que Muitas Pessoas Por Conta Presta Atenção Da Sua Dependência Emocional Da Sua Dependência Emocional Por Isso Que Fazer As Pazes Com A Sua História É Tão Importante Por Isso Que Todo Mundo Precisa Fazer As Pazes Com A Sua História Para Poder Viver A Vida No Presente Aí Aí A Pessoa Acredita Que Só Porque O Marido Que Traiu Se Arrependeu Ela Tem Que Perdoar Não Perdão É No Seu Tempo O Perdão Não Significa Presta Atenção Que Você Tenha Que Viver Junto Perdão Não Significa Que Você Tenha Que Voltar A Viver Junto O Problema É Que Quem Cometeu O Erro Tá Sentindo O Culpado E Aí Ele Quer O Que Você Já Viveu Com Culpa Dói Não É Chato Você Se Sentir Culpado É Uma Sensação Ruim O Que Essa Pessoa Quer Ela Quer Se Livrar Da Culpa E O Teu Perdão Tira A Culpa Dela Então Ana Tem Que Ser No Seu Tempo Não No Tempo Do Outro Tudo Bem Faz Sentido Isso Pra Você Na Blindade Emocional Essa parte Do perdão É Muito Boa Na Blindade Eu Tive Uma Compreensão Muito Grande Com As Mulheres Da Minha Família Foi Bem Incrível Exato Isso Joana E O Alto Perdão É Muito Importante Também Muito Importante Também A gente Fala Disso Também Lá Na Blindade Quarta Pergunta O Que Acontece Na Minha Vida Se Eu Não Conseguir Agora Quinta E Essa Também É Fundamental Para Te Manter No Process Quem Ganha Se Você Conseguir E Principalmente Quem Perde Se Você Não Conseguir Principalmente Para Quem Tem Filho Filha Provavelmente Seus Filhos Vão Perder Porque Você Pode Achar Que Seus Filhos Se Mantendo Num Relacionamento Falido Porque Você Não Quer Que Eles Sofram Mentira Você Está O Que Você Está Apenas Contando Uma História Para Você Você Está Se Protegendo Atrás Dos Seus Filhos O Que É Uma Tremenda Covardia É Uma Tremenda Covardia Você Está Usando Seus Filhos Porque Você Não Tem Coragem De Se Separar Por Exemplo Então Quem Ganha Se Você Conseguir E Quem Perde Se Você Não Conseguir Tudo Bem Faz Sentido Isso Para Você Quem Ganha Se Você Conseguir E Quem Conseguir Essas São As Cinco Perguntas A Segunda Por que Que Eu Quero Gabi Por que Que Eu Quero Recomeçar Minha Vida Por que Exatamente Tudo Bem A Kika O que Você Acha Do O Pono Para Limpar Memórias Kika Confesso Que Eu Conheço Pouco O Pono Pono Eu Li Dois Livros Do Joe Vitale Que É O Criador Do Pono Pono Mas Nunca Me Aprofundei Tá Bom Então Eu Não Posso Te Dizer Algo Que Eu Não Conheço Com Profundidade Mas Respeito Porque Conheço Pessoas Que Praticam Passaram Por Processos Com O Pono Pono E Que Tiveram Bons Resultados Mas Eu Não Posso Opinar Com Profundidade Tá Bom Coloca Aqui Então Qual Foi O Seu Maior Aprendiz Boa Adelaide Filhos É Desculpa Exatamente Ficar Atrás Dos Seus Filhos Dizendo Que Ah Eu Vou Manter O Relacionamento Porque Eu Não Quero Que Eles Sofram Eles Estão Aprendendo Tudo Isso Eles Estão Vendo Toda Tristeza Eles Estão Aprendendo Como Você Provavelmente Aprendeu Com Relacionamento Ruim Dos Seus Pais A maioria Dos Relacionamentos A maioria É Ruim E Essa É Uma Grande Verdade Essa É Uma Grande Verdade A Maioria É Ruim As Pessoas Ficam Lutando Muitas Vezes Para Se Manter Para Manter Uma Imagem Mas A Maioria É Ruim O Que Falta É A Coragem De Tomar Uma Decisão Faz Sentido Isso Para Você Coloca Aqui Para Min Qual O Seu Maior Aprendizado Eu Vou Dar Dica De Um Livro Muito Bom Para Você Excelente Tânia A Liberdade Não Tem Preço Muito Menos Desculpas E Quando Os Filhos São Maiores Melhor Ainda Ele Já Tem Maturidade Para Entender O que Está Acontecendo Isso É Melhor Ainda E Assim Eu Vou Falar Uma Coisa Que Talvez Vai Te Chocar Mas Cada Pessoa Tem A Sua História Em Algum Momento Vai Ter Que Lidar Com Ela Então Ah Mas Vai Causar Um Trauma No Meu Filho Na Minha Filha Vale Mais A Pena Você Viver Infeliz Por que Que Onde Que Está Escrito Onde Que Você Assinou Que Você Tem Que Continuar Infeliz Você Tem Que Se Mantendo Um Casamento Falido Onde Está Escrito Ai Pelos Meus Filhos Bobagem Isso Isso É Crença Que Os Agentes Adestradores Colocaram Na Gente Nossa Gata Como Você É Insensível Não Não Sou Insensível Hoje Eu Sei E Não É Egoísmo Que Eu Vou Te Falar Talvez Você Escute Isso Como Egoísmo Mas Para mim Não Existe Pessoa Mais Importante Na Minha Vida Do Que Eu Ninguém É Mais Importante Nem As Minhas Filhas Porque Quando Eu Estou Bem Eu Posso Ajudá Las O Meu papel Como Pai É De Ajudá-las De Estar Ali Ao Lado Delas E Não É Impedi-las De Sofrer Esse Não É O Meu Papel O Meu Papel Como Pai É De Orientar De Dar O Apoio Quando Elas Precisarem Mas Não É Sofrer Por Elas Eu Não Não Faz Nenhum Sentido Isso Para mim Tudo Bem Esvazio Copo Boa Joana Minha Mãe Fez Isso Com Isso E Eu Me Sentia Péssimo É Óbvio Imagina Para Uma Criança Ouvindo Isso Nossa Eu Sou A Culpada Pela Minha Mãe Ser Infeliz Apresentasso Que você Ganhou Joana Mas Sem Sem Rancor Com a Mãe Ela Fez O Que Ela Podia Fazer Mas Você Tem Conhecimentos Agora Que Você Pode Fazer Diferente Você Pode Fazer Diferente Tudo Bem Coloca Aqui Qual é O Seu Qual Seu Maior Aprendizado Márcia Trauma Após 30 Anos Receberam Convite Para Sair Toma Vergonha Joana Depois Que eu Cresci Questionei Ela Ela E Ela Me Disse Que Na verdade O Amava E Não Por Causa De Nós Mas Isso Me Fez Muito Mal Durante Muitos Anos Pois É A Sua Mãe Provavelmente Além Do Amor Ela Provavelmente Era Dependente Emocional Do Seu Pai Por Contra Da História Dela Com A Mãe E Tudo Mais E Isso Manteve Ela Nesse Casamento Mas É Muito Fácil Falar Eu fico Pelos Meus Filhos Porque É Bonito Heróico Nossa Olha Só Ela Está Se Sacrificando Pelos Filhos Deixa Eu Colocar Aqui A Dica De Um Livro Da Brené Brown Mais Forte Do Que Nunca Excelente Livro Conectado Com Que A Gente Conversou Hoje Sobre Recomeçar Mais Forte Do Que Nunca Da Brené Brown É O Livro Que Eu Te Indico Hoje Beleza Obrigado Carla Que Bom Que Você Gosta Das Dicas De Livros Todos Os Livros Que Eu Indico Aqui Eu Nunca Vou Indicar Um Livro Que Eu Não Li Então São Livros Que Eu Realmente Acho Que Tem Queria Falar Com Você Hoje A Gente Se Vê Amanhã As 8 Da Manhã Em Mais Uma Live Da Blindagem Emocional Se Você Tiver Alguma Dúvida Alguma Pergunta Pode Me Mandar No Direct Tá Bom É Isso Grande Abraço Tchau